Neste vídeo, eu gostaria de refletir sobre duas questões em uma só, em forma de pergunta, que é a seguinte, a literatura é maior que a vida, é mais larga, é mais ampla, ou a vida é maior que a literatura? Não é fácil responder, mas ao mesmo tempo é algo sublime, a resposta em si é um trajeto, é um caminhar, e vida e literatura estão o tempo todo em profunda conexão, a literatura é retirada de fatos da vida, ela é também o resultado de um processo de amadurecimento, é um processo de contínua caminhada, do drama da existência, do drama de viver, do drama de ser, ser gente, da construção que é ser humano. E, do outro lado, a vida conforma a literatura, ou seja, a vida possibilita à literatura a construção do seu universo. A vida carrega a matéria-prima que vai abastecer as mentes dos escritores que vão construir a cultura, e dentro da expressão da cultura, a expressão da escrita, a expressão literária, estética, criativa, imaginativa. Logo, não há como falar em vida sem falar em literatura. A vida no sentido existencial, a vida no sentido psicológico, a vida no sentido emocional, emotivo. E, por sua vez, a literatura é um dos elementos que compõem as múltiplas ações que o homem, que a humanidade, que as pessoas praticam nesse caminho do existir. Voltando às questões, a literatura é maior do que a vida, é mais larga, ou a vida é maior do que a literatura? Eu quero crer que a literatura seja mais ampliada, mais larga. Muito embora ela sorva da vida, como eu disse há pouco, muito da matéria-prima que a compõe. Até porque a literatura trabalha com esse redimensionamento, com esse redimensionar o concreto, a concretude, com essa transfiguração, com essa transmutação do que está na base do concreto, da concretude, da existência, da materialidade da vida, para um outro plano mais elevado, mais ampliado, e que conta com o auxílio da criação estética, do juízo estético, da sensibilidade e da razão para construir um universo muito maior, de possibilidades que muitas vezes não veremos e não teremos na vida mesma, como ela é, no mundo fático, no mundo dos entes e dos seres. Portanto, eu diria que a literatura é mais larga que a própria vida. Ela sai de dentro da vida, ela é um compartimento, ela é um núcleo, ou um dos núcleos do existir, mas ela ao mesmo tempo consegue transpor essas barreiras, transpor esses limites do humano, indo além e transformando a realidade, transfigurando, repaginando, refigurando, construindo universos muito maiores, com imensas dimensões de possibilidade, inclusive daquilo que nunca poderá ocorrer no plano da realidade, no plano da materialidade da existência. A literatura é maior que a vida.